Oi! No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial completasso sobre a função Select and Mask, ou selecionar e mascarar, que é esse menu aqui que está apresentado para vocês. E eu vou mostrar como fazer isso para você fazer seleções melhores. Vamos lá? Vamos lá! Depois de mais de 400 vídeos do canal Tratando Foto, eu me dei conta que eu nunca fiz um tutorial completo sobre a função selecionar e mascarar, ou Select and Mask, do Photoshop. Então eu aproveitei esse update muito bom de outubro de 2020 para fazer um tutorial completasso já com as novas funções e também com todas as funções antigas que essa ferramenta pode proporcionar, tá bom? Então, para essa seção aqui eu estou com duas camadas, uma camada de fundo, que é uma camada simplesmente com uma cor, certo? E a camada a qual eu vou trabalhar, que é uma camada de uma chefe de cozinha, onde eu vou tentar remover ela do fundo para colocar ela no fundo da camada de baixo. Tem várias formas de a gente acessar o menu Selecionar e Mascarar. Basicamente, a gente pode ir através de uma seleção que a gente faz, ou do zero, para começar a selecionar lá. Eu gosto do menu Selecionar e Mascarar para um melhorador, um refinador de seleção. Então eu sempre faço a seleção aqui, fora do menu, e depois vou para o Selecionar e Mascarar. Mas como eu falei, a gente pode começar do zero e eu já quero mostrar como seria para selecionar do zero essa pessoa. Então, a gente tem como acessar o menu, clicando, por exemplo, em Selecionar, Selecionar e Mascarar, ou Auto, Ctrl R, vou sair, para mostrar outras possibilidades. Em qualquer seleção, em qualquer ferramenta de seleção, que eu estou selecionando aqui, qualquer uma dessas três, a gente tem o menu Selecionar e Mascarar aqui, que a gente também pode clicar. Ou, pela tecla de atalho, Ctrl Alt R. Então, qualquer uma dessas, eu simplesmente não selecionei nada e levei para a ferramenta Select and Mask. Ok, então eu quero começar a fazer uma seleção. Do zero, a forma mais rápida, certo? Aqui eu tenho uma transparência, onde eu consigo ver o que está selecionado, ou seja, nada, ou uma transparência 0%. Eu não vou ter acesso ao que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos em 53. A forma mais tranquila de a gente fazer uma seleção já dentro da ferramenta é clicar aqui em Selecionar Assunto. E aí ele simplesmente vai pensar por um pouquinho e já seleciona para a gente de uma forma muito legal. Olha esse cabelo como ele já está tão bem selecionado. Mas eu vou apertar Ctrl Z e a gente podia selecionar também de outras formas. Essa primeira seleção aqui, essa primeira ferramenta aqui, por exemplo, a ferramenta de seleção rápida, a gente pode ir passando por aqui, basicamente com o nosso cursor. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Por exemplo, por aqui, ou com os brackets do teclado. E aí onde a gente vai passando, ele vai selecionando. É uma forma da gente fazer a seleção. Então a gente pode fazer de uma forma mais fina ou não. Passando por aqui. A gente também pode pintar com essa ferramenta aqui. E onde a gente passar, ele vai considerar uma seleção, certo? Não é tão recomendado para esse momento. A gente também pode utilizar a ferramenta de seleção do objeto que está aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar a seleção. E com a ferramenta de seleção do objeto, eu vou traçando aqui alguns objetivos. E ele vai tentando identificar e selecionando para mim. É uma possibilidade. Ou podemos ir para a ferramenta laço. E aí o que a gente traçar, ele está selecionando. Não é nada bom para o caso agora. Se eu fosse selecionar do zero, aqui, eu clicaria em selecionar assunto e começaria a trabalhar por aqui. Agora, vou cancelar. Como eu falei, a gente pode ir através de uma seleção. Então eu posso simplesmente, aqui fora, fazer uma seleção com o próprio selecionar assunto, por exemplo. Quem sabe fazer algum retoque dessa seleção com a ferramenta caneta, que não vai ser o caso aqui. Até para o estrutural não ficar mais gigante do que ele vai ficar. E uma vez que a seleção está feita, eu clico em selecionar e mascarar em qualquer uma das ferramentas de seleção. Ou com aquela tecla de atalho, Ctrl, Alt e R, que eu acabei de pressionar. Agora sim, estamos na ferramenta Select and Mask e vamos tentar ver todas as funções. Primeiro vamos para a forma de visualizar a seleção. A que eu gosto de usar é a casca de cebola, que é similar em camadas, é parecido. Só que aqui a gente consegue utilizar a transparência. Se eu colocar a transparência 100%, ele mostra como a seleção da gente está ficando em relação ao plano de fundo, que é essa cor, meio salmão, que eu escolhi. Mas você também pode visualizar a seleção do nosso objeto. Com a seleção ativa, então fica aquelas formiguinhas em marcha. Você pode apertar inclusive F para percorrer as exibições e X para desativar qualquer forma de exibição. Então eu vou apertar F aqui para ir percorrendo. Sobrepor, então ele vai sobrepor a cor que eu quiser. Eu posso clicar aqui e eu coloco a cor que eu quiser. Ela vai para um fundo verde, na verdade. Eu coloco essa área aqui também com a transparência, com a opacidade que eu quiser. E a gente diz o que esse verde está indicando. É a área com a máscara ou a área com a seleção. Ela vai ficar verde. Tem muitas formas de você ver se está fazendo um bom trabalho. A gente pode ver também através do fundo em preto, que vai ficar preto quando eu colocar uma opacidade bacana. Fundo branco. Preto e branco. Onde o branco é o que está selecionado e o preto é o que não está selecionado. E a última que a gente já mostrou, que é em camadas. E ele exibe a camada como mascarada pela seleção. Vou deixar em casca de cebola por enquanto e vou colocar a transparência em 100%. Ok. Aqui a gente tem mais algumas opções. Mostrar aresta vai começar a ser visível quando ele começar a fazer cálculos para identificar o que é uma aresta. Por enquanto, eu fiz a seleção fora do Select and Mask e trouxe para cá. Então, por enquanto, isso está preto porque ele ainda não fez nenhum cálculo diferenciado para fazer uma seleção mais refinada. Mostrar original é exatamente o que está acontecendo. É a seleção que veio para o Select and Mask. Então, toda vez que eu clicar aqui, essa imagem vai ser vista. Conforme a gente for começar a fazer modificações e eu clicar em mostrar original, a gente vai conseguir comparar para saber se o Select and Mask está fazendo um bom trabalho ou não. Refinamento em tempo real faz com que todas as nossas modificações sejam vistas em tempo real. Ele come um pouquinho de processamento do computador. E visualização de alta qualidade, a mesma coisa. A gente consegue, antes de processar, saber em qualidade máxima se o nosso trabalho está dando certo ou não. Beleza? Aqui a gente tem uma forma de criar um preset, carregar uma pré-definição ou salvar uma pré-definição. Se a gente usa sempre alguma configuração dessas que eu vou explicar e usa com frequência em várias imagens, é só a gente salvar uma pré-definição ou carregar uma que a gente está acostumado a usar, que a gente salvou anteriormente. Ok? Lembrar configurações faz com que todas as vezes que você abra um Select and Mask, ele lembre a última coisa que a gente fez. Então, se a gente está trabalhando num projeto contínuo, pode ser bacana você clicar aqui. Eu vou pular no momento, refinar modo de detecção de aresta e eu volto já para ele. Porque primeiro eu quero falar dos ajustes globais, que geralmente resolvem muito a nossa vida. Assim como as configurações de saída. Os ajustes globais é o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui na nossa imagem. Ok? Até porque no YouTube a gente não tem tantos detalhes assim. Pronto. Aqui a gente consegue ver mais ou menos como é que está essa seleção. É uma seleção bastante competente, mas ainda tem algumas falinhas brancas aqui, ó. Aqui na mão e tudo mais. Ok. Bom, a gente começa com a função suavizar. A gente consegue fazer, ó. Se a gente for ao extremo, tudo fica um pouquinho mais suave. Eu não acho que seja o caso da gente exagerar. Mas eu coloco 2, 3 pixels de suavidade. A difusão é quando a gente está fazendo uma seleção e ela está muito dura e você quer desfocar um pouquinho. Quer um pouco de transição entre o objeto e o não objeto. Então, quando eu coloco aqui muito, fica horrível porque a gente começa a ver o fundo branco, né? Mas pode acontecer se a seleção está muito quebradiça, né? A gente dá uma suavizada e também coloca um pouquinho. 0,5 de difusão, 0,4, 0,3. Não custa nada a gente colocar um pouquinho. Contraste é meio que o oposto da difusão, no sentido que ele tende a deixar mais preciso essa seleção. Olha o que acontece quando eu coloco o contraste exageradamente. Fica tudo muito retinho e menos suave, certo? Principalmente a região do cabelo. Deixa eu colocar o contraste no zero olhando para o cabelo. O cabelo fica com mais suavidade. Eu aconselho, se você vai usar o contraste, você primeiro fazer a seleção do cabelo ou fazer a seleção do cabelo em uma outra seleção separada, ok? E o deslocar aresta foi a salvação muito das minhas seleções por anos a fio. E agora, com esse novo Select and Mask, o algoritmo que ele está trabalhando, eu estou achando que vou poder abandonar um pouquinho ele, porque basicamente as funções que eu vou explicar por aí já resolvem o trabalho. Mas deslocar aresta faz com que você desloque toda a seleção para dentro da figura que você está selecionando ou para fora. Então, vocês podem notar que tem esse tracinho branco aqui ao redor da face da nossa modelo. Quando deslocar aresta negativamente, tudo entra e essa seleção não fica com tantos vazamentos. E quando eu coloco para valores positivos, ela vaza, a gente vê o fundo. Então, é o caso de a gente utilizar para valores negativos. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui no zero. E uma função que foi melhorada e que está muito bacana, que vai resolver praticamente todos os nossos problemas, é o descontaminar cores. Quando você clica aqui, ele percebe o que não é o nosso sujeito e ele elimina para você, sem você precisar deslocar aresta. Note que a gente já tem uma borda muito melhor selecionada. Eu posso até colocar um deslocar aresta leve para cá, menos 10%. E agora a gente tem a imagem descontaminada, certo? Com alguns probleminhas que a gente vai resolver agora. Eu falei de quase todas as ferramentas de seleção aqui. Só deixei de falar dessa aqui, que é o pincel para refinar borda. E aí, quando você usa esse pincel, essa ferramenta e passa em algum lugar, por exemplo, no cabelo, ele faz um cálculo e começa a tentar ser mais cirúrgico em relação ao que é borda e o que não é. Passo aqui para essa regiãozinha aqui e ele libera um pouco. Agora esse cabelo, o que era branco, agora está mais rosinha. E a gente pode utilizar isso também em locais que não sejam de cabelo, mas para ele perceber. Você clicando aqui, ele faz os cálculos e ele tenta livrar o branquinho. Então a gente pode fazer isso, por exemplo, nesses dedos aqui. Legal? Uma outra forma de a gente refinar a nossa aresta é com o próprio pincel mesmo. Quando a gente percebe que tem áreas que ele tratou como fundo e a gente pode pintar certas regiões aqui do cabelo. A gente pode passar o pincel e aí, essa faixa aqui, não sei se dá para ver, mas ela está um pouco rosinha. Então a gente vai com essa ferramenta pincel. Eu não quero refinar nada aqui, eu quero realmente que venha a cor original. Então eu passo com esse pincel e a nossa seleção fica perfeita. Legal. Aqui a gente tem controle do tamanho do pincel que a gente está trabalhando, embora os brackets conseguem aumentar ou diminuir esse pincel. Aqui a gente controla a rigidez, o tamanho do pincel, assim como a ferramenta texto, por exemplo, o espaçamento. O ângulo que a gente basicamente vai trabalhar com um pincel redondo, então esse ângulo não vai afetar muito. Ou a circularidade dele, que a gente consegue deixar ele mais achatadinho. E aí sim, o ângulo seria importante. A gente pode controlar o tamanho também, através de algum botão de pressão da caneta, da roda de estilos, quando você tem uma mesa digitalizadora. Isso aqui não vai ser necessário a gente mexer. A gente pode obter a amostra de todas as camadas. Quando a gente está trabalhando com ferramentas inteligentes, de inteligência artificial do Photoshop, que é o caso, a gente pode querer com que ele olhe todas as camadas, se a gente tem mais de um composto de camadas, para fazer a seleção. Nesse caso, eu não acho uma boa ideia, porque a gente precisa que ele faça a distinção entre modelo e fundo de uma foto só. Então, aconselho deixar isso aqui desmarcado para esse tipo de função. Ok. Bom, agora a gente tem duas funções aqui que eu não falei ainda. A primeira é a detecção de aresta, que eu não gosto de usar. Detecção de aresta é como o Photoshop percebe o que é e o que não é aresta. Eu gosto de fazer a minha seleção, fazer os meus ajustes finos com essas ferramentas e ser dono da minha aresta. Mas, quando a gente aumenta esse raio aqui, por exemplo, o Photoshop começa a tentar identificar, ser mais rigoroso do que é ou não é aresta. Pode olhar para a mão dela aqui, que ela ficou com um pouco de vazamento. Então, colocando aqui menos, ela tenta identificar para a gente uma aresta. Pode funcionar, mas eu não gosto de usar. E no raio inteligente, ele faz julgamentos diferentes para cada tipo de aresta. O cabelo trata de uma forma, a mão trata de outra forma. Se eu clicar aqui em mostrar aresta, ele vai mostrar exatamente o que o Photoshop está levando em consideração quando está fazendo os cálculos. Claro que se eu diminuir o raio, aí ele não vai estar fazendo cálculo nenhum em relação à detecção de aresta, que é como eu gosto de trabalhar. Então, o mostrar aresta, que eu inclusive pulei, faz vocês perceberem como ele está trabalhando. Agora eu já posso clicar em mostrar original e você vai ver que tem um pouquinho de diferença do original, olhando para essa parte aqui do cabelo e olhando para as mãos. Esse é o original e depois do nosso refinamento, a gente já está com o cabelo bem melhor e com a mão resolvidinha aqui. Beleza, continuando, a gente tem uma funçãozinha aqui nova, muito bacana, chamada refinar cabelo, que basta a gente clicar, ele pensa um pouco e ele, olha, ele refina o cabelo da pessoa de forma com que a gente consiga inseri-lo mais ainda na imagem. E aí, quando a gente refina o cabelo, a gente pode até mostrar aresta para ver o que ele está considerando em relação ao cabelo, está considerando uma grande quantidade de imagem. Quando a gente refina o cabelo, a gente já consegue identificar diferenças em relação ao modo. Refinar modo é uma função nova, que a gente pode fazer com que o Photoshop seja sensível a cores ou a objetos. Sensível a cores, esse é o resultado. Sensível ao objeto, esse é o resultado. Geralmente, o sensível a objetos tem trazido resultados melhores em relação a cabelo, mas nessa imagem específica eu achei que sensível a cores faz um trabalho melhor. Agora, como eu cliquei em refinar cabelo, ele fez uns cálculos aqui e eu achei que ele incluiu a faixazinha dela como cabelo. Então, nesse caso, a gente pode ir para a ferramenta pintar, o pincel, que eu já falei antes, e dar uma pintadinha aqui nessa região aqui para livrar a nossa faixinha. Olha como está ficando a nossa seleção. Mostrando a original, olhando para o cabelo. Antes e depois. Bom, e para fechar, a gente tem configurações de saída. Para onde isso vai? Aqui a gente tem a intensidade da descontaminação de cores. Eu gosto de trabalhar no 100%, mas você controla. Vai que ele tirou demais o fundo. Então, a gente vai colocando, olhando para o cabelo, onde a gente tem a maior sensação. Eu gosto de trabalhar aqui no 100%. Ele faz um trabalho sensacional. E a saída, você tem algumas opções, mas vai depender se você está usando a descontaminação de cores ou não. Se você está usando a descontaminação de cores, o que eu recomendo para esse tipo de resultado, de cabelos difíceis, você não vai poder exportar isso tudo para uma seleção ou para uma máscara. Você pode clicar e exportar para uma nova camada. Nova camada com máscara de camada, que é o que eu recomendo. Novo documento, novo documento com máscara de camada. Então, nova camada com máscara de camada. Quando a gente aperta OK, está aí a nossa seleção. Ele já muta, ele já tira a visibilidade da camada inferior, que é a que a gente trabalhou esse tempo todo. E a gente tem a nossa modelo totalmente inserida no fundo que a gente escolheu. Clicando com Alt na máscara, a gente vê exatamente o trabalho que foi feito. Olha como foi feito um excelente trabalho aqui no cabelo. É assim que a gente utiliza a ferramenta Selecionar e Mascarar, ou Select and Mask, já com as atualizações de outubro de 2020. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!